Música 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 Obrigado. 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 Trinta segundos. Contagem de crescente. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, bora! Obrigado. Depois de vamos, rapaziada, a todos. Bruno, Bruno, Juan, Rafael. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. É, Frank, não vou para não forçar. Já para trás. Só estamos, claro, na frente. A grande à frente. A grande à frente. A grande à frente. Vamos lá. Vamos lá. Fecheira. Para trás. Queridos. Olha como... Osip피 builderas邪. O, des���ódacos para trás. Buenas noches. Busca. Eles vinham atrás de um descanso de um pedaço. Vamos lá. E aí há alguém fazendo barulho. Vamos lá. 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 vocês estão desgastados sem necessidade estão todos acima dos potes sem necessidade mesmo vamos lá Obrigado. Tente fazer bem. Ao passar de quinta, força. Descubra-se. É assim. Ele fica até trás. É assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você está à frente, vá para trás, para descansar. Eu vou agora. Depois quando saírem da frente, vão para a parte de trás. Assim vocês conseguem ir na roda. Isso mesmo. Isso. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Estou morto. Estou morto. aproveita a roda e isso foi expira expira Tchau, tchau. Tchau. Vocês tem que passar um pedaço. Pode ultrapassar. Vamos atrás. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora, por favor, já se faz com a conserva. Deixa eu ver. Mas esse aqui não tem nenhum outro chão. Então, vou pegar um pedro para a resta. Vou pegar um pedro para o ar. Mas aí mesmo, puxando o pedro para o pulo. Estou querendo entrar. Vamos pegar o pedro para o pulo. Vamos pegar o pedro para o pulo. Vamos pegar o pedro para o pulo. Agora vou pegar o pulo. Vamos falar. Vamos ao final. Temos o João muito para trás. O João está a ficar muito para trás. O João está a ficar muito para trás. O João está a ficar 40 segundos. Fazemos o que? Seguimos? Seguimos ninguém mais ficar para trás. Lá tem mais! Tu é que és o líder! Quero ver opiniões! Quanta segundos não precisa. Quanta segundos mas vou lá muito tempo! 5 segundos! Jemundo! Cali, cali! Vá para acabar! É só pra acabar! Vá para chegar em todos, hein? É pra acabar! Vá para acabar! Vá para quitar! Vamos lá. 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 Ah! 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 I'm going to go ahead. Vamos lá. 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 O Melhor fazer. Vamos lá. 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 Vamos lá.